Por onde começo? Do começo, óbvio. Quem diria, não, que aquela praia com amigos resultaria em quase seis anos juntos. Não estávamos procurando amor, mas encontramos algo muito melhor. O amor verdadeiro. E recíproo. Bom, pelo menos eu escolhi muito bem. Ela é linda e é brava, e é por isso que eu escolhi. Ela é inteligente, mas é teimosa, e é por isso que eu escolhi. Ela é determinada, não digam que ela não consegue, porque ela consegue. Sim, ela é cuidadosa, tanto comigo, com a casa, consigo mesmo e principalmente com quem ama. Isso ela mesmo confessa, puxou da mãe. Cozinheira de mão cheia, do frango com salada até a coisa mais complexa. Ela nunca gosta, mas eu acho maravilhoso. Além de tudo, me trouxe outro presente, que foi uma segunda família maravilhosa. Pai, mãe, irmãos, primos, avós, bisavó, tios, todos, sem exceção, me acolheram assim como eu trato eles como minha família também. Por tudo isso, de hoje para sempre, espero que nossa jornada juntos continue assim. Leve, gostosa, madura e cada dia mais apaixonante. Por mais 100 anos ao seu lado. Te amo e sempre vou te amar, minha maravilhosa. Alessandro, ou Botaro Desde pequena, eu sonhava com esse dia. Sonhava em encontrar no altar um homem que me amasse, me trouxesse tranquilidade e me aceitasse como eu sou. Dizem que quando a gente menos espera, encontramos alguém que simplesmente deixa a nossa vida mais bonita. Essa frase nunca fez tanto sentido na minha vida, quando fez quando nós conhecemos. Eu estava certa. Estava claro que você não era tranquila. Afinal, não fugiu quando no primeiro encontro, eu disse que não tinha mais tempo a perder, pois buscava construir uma família. Os planos de Deus eram muito maiores que os meus. Ele foi muito mais generoso comigo e por isso, quase seis anos depois, estamos aqui no altar. Nós somos muito diferentes. Ao invés de você aceitar como eu sou, você me faz todos os dias descobrir que eu posso ser alguém muito melhor. Você trouxe muita novidade para a minha vida. Me forçou a enxergar a vida de forma muito mais leve e me apresentou a novos valores. E me deu uma nova família. Você trouxe tudo o que estava faltando na minha vida. E por isso, nós nos complementamos. E faz a nossa união ser tão linda. Obrigado por ser o tempero da minha vida. Eu espero do fundo do meu coração ser isso para você também. Eu te amo cada vez mais e cada dia mais de uma forma diferente. Obrigado por ter mudado a minha vida. Te amo. Tchau. 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 Tchau.